No vídeo de hoje eu vou aportar com vocês sobre a meta AI Vamos lá? É a inteligência artificial AI O Facebook, Instagram, Whatsapp Ele vai pedir para que você se logue ou com o Facebook ou com o Instagram Mas caso você não queira se logar com nenhum dos dois Você pode entrar sem conta Aqui você pode fazer perguntas para a inteligência artificial No qual ela vai te responder Inclusive você pode criar imagens Certo? É bem interessante a plataforma Para gerar imagens ele está solicitando que eu entre na conta Eu coloquei ali, quero saber quanto é 1 igual a 3 Ele está falando que não é localização matemática válida Enfim, é basicamente para que você possa interagir Com a inteligência artificial e gerar algo interessante Bem, eu gostaria de saber aí no comentário deste vídeo O que é que você achou disso aqui Se você já testou, se você não testou Recomendo testar, certo? Essa AI está disponível também para o WhatsApp Na versão de aplicativo Na versão do Instagram também Na versão de aplicativo Eu fiz um teste recentemente Em um vídeo anterior Sobre o aplicativo da meta A IA Dentro do Message E aqui, utilizando o navegador Eu tenho a meta IA Não aparece a logo Mas a meta IA aqui na informação já aparece Todo mundo pode enviar para essa conta Aqui ativo a meta IA Meta, no caso, essa inteligência artificial Só está disponível de fato para o Android Ou para o iOS Bem, espero que eu tenha te ajudado Tem dúvidas sobre algo Use o campo de comentário do vídeo Para tirar a sua dúvida Não esqueça de se inscrever no canal E deixar o teu like Não esqueça de se inscrever no canal